Eu não consigo dar certo com mais ninguém Os meus amigos tão falando que eu tô louco Ser tão dependente de alguém E não partir pra outra Não que eu seja refém da sua boca Mas falar em você eu já lembro Da gente no quarto sem roupa Não pensei em outra coisa É que ela gosta da minha pegada Que começa com beijo e termina com tapa na raba E termina com tapa na raba É que ela gosta da minha pegada Que começa com beijo e termina com tapa na raba E termina com tapa na raba E eu não consigo dar certo com mais ninguém Os meus amigos tão falando que eu tô louco Ser tão dependente de alguém E não partir pra outra Não que eu seja refém da sua boca Mas falar em você eu já lembro Da gente no quarto sem roupa Não pensei em outra coisa É que ela gosta da minha pegada Que começa com beijo e termina com tapa na raba E termina com tapa na raba E termina com tapa na raba É que ela gosta da minha pegada Que começa com beijo e termina com tapa na raba E termina com tapa na raba É que ela gosta da minha pegada Que começa com beijo e termina com tapa na raba E termina com tapa na raba Isso é tal, esse Tiago ao vivo E é pra tocar no paredão E termina com tapa na raba